O povo que vai mudar a tua história E Deus te invalou aqui agora Não, eu não sei se... Sabe qual o nome da minha filha? Amarásia Cão Lúcia Levanta a sua mão De na pra da glória e de graça Porque o nome da minha segunda filha é Laura E Deus te invalou aqui E tá dando os amigos pra Ana Laura Amém, Deus Amém, Deus Deus tá preenchendo pra Ana Laura Ele tá me falando Ó o Espírito da revelação Repreende todo o mal aqui agora Todo o mal, todo o mal, todo o mal Todo o mal, todo o mal Todo o mal aqui agora Eu encerrei a minha vida agora de ir pra cá Mas Deus tá me falando É que agora Que ele tá dando um problema Pra Ana Laura Amém, Deus Quem é? Amém Eu não vou formar que quero entrar no sangue dessa criança Eu repreende todo o mal agora E eu vou te mostrar Eu vou te falar agora que Deus tá me falando Deus me falou Que o sonho de Satanás É colocar o pai dessa menina na cadeira de roda Porque no ano de 2013 O diabo caiu na chifrena dele E um acidente E Deus tá repreendendo outro acidente agora Ah, na prova subterra da maia Eu tô jogando que o Espírito da morte tá sendo repreendido agora Porque o diabo Ele lutou Pra colocar o pai dessa menina no mundo do crime Há tempos atrás Ele lutou Mas ele não teve poder Porque o que saiu do teu vento é precioso, tá? Alguém pode até achar que o pastor me falou alguma coisa Mas não falou não Porque o pai dessa menina sabe mais que vai ter nada na cadeira de roda Ela é que vai subir terra lá na maia Eu reto pra ele agora Tudo mal E é que quando eu tô olhando pra essa moça Eu tô ouvindo a letra G Por que que eu tô ouvindo a letra U Por que que eu tô ouvindo a letra U Por que que eu tô ouvindo o nome de Guilherme? Por que que eu tô ouvindo o nome não? Mas sabe que Deus tá falando assim pra mim Eu não tô fazendo milagres com a vida desse Guilherme não Porque tem três Guilherme Não, olha o mistério que tem você aqui agora Eu tô fazendo milagres na vida de três Guilherme É engraçado que tem Guilherme aqui Mas tem Guilherme aqui Tem Guilherme aqui Tem Guilherme aqui Por que que eu tô ouvindo sua Por que eu tô ouvindo você aqui Eu não tô ouvindo você lá Desculpa o mundo da companhia com a proposta eu quero ver e dar glória pra Jesus levanta a mão pra ela 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 abre a mão a abre a mão pra ela Segura na mão de alguém Diga quanta glória é de graça Diga quanta glória é de graça Diga quanta glória é de graça Eu estou me procurando Eu estou me procurando Deixa eu me achar Deixa eu me achar Diga quanta glória é de graça 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 É a primeira vez que eu venho nessa igreja Mas você não concorda que não Diga hoje eu digo uma milagre Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Basta ver se está podendo fazer isso Não me pergunte não Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aí você vem aqui embaixo Você vem aqui embaixo Coloca a letra P aqui Glória a Deus Coloca um L É Coloca um L Coloca um L Coloca um L Não coloca aqui Escreve assim Priscila Coloca aí o nome Priscila Pra quem é Priscila? Priscila é o nome do milagre que eu vou buscar hoje Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Que nome é esse? Que nome é esse? Porque o milagre que Deus faz na Priscila de lá Faz é daqui Glória a Deus 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 Glória a Deus